Meu, tipo, e tu viu que o Sotero, tipo, o mais foda é que, tipo, o cara pagou 20 pila e sabe que tinha o cara bebê lá? Que? Pô, nova skin quente. Mas quente, meu? Pô, diz os cara lá que nova skin quente dá câncer no endocárdio. Pô, câncer no endocárdio é foda pra caralho. Tipo, meu, mas é foda, tá ligado? Bom, o Sotero é foda, tipo, quando o cara é jogador de futebol, o cara sempre tá tentando levar melhor em cima dos parceiros, tá ligado? Sim, sim. Vamos pro próximo assunto aí, meu. Tu viu que o Gui tomou trote na PUC? Ah, meu, tipo, sim, sim, tá ligado? Não, desde quando tem trote na PUC, cara. Não, não, sim, sim, é... Na real, tá ligado? Não ia ter trote. Nunca teve, tá ligado? Tipo, o último trote que teve na PUC foi em 1938. Que foi o pai do Gui. Que foi o... Foi o Jorge Marley Humilde, não é, cara? Sim, tem. Jorge Marley Humilde. Tipo, homem, mas é que, tipo, não é, não ia ter, tá ligado? Tipo, só teve porque o Gui, em parceria com o Dja Dja, tirou 55 concorrentes, estavam na frente dele, na lista de espera. Pera, meu, tipo, ele conseguiu tirar 55 concorrentes. Meu, quem consegue, tipo, ser o 56º colocado no curso da lista de espera e sair 55 pessoas e ele entrar, meu? Ô, meu... Sim, mas dificilmente o cara conseguiria isso. Pô, é que sair, é que tá ligado que na PUC o cara não tem concorrente. O concorrente dele é não zerar a prova. Sim, sim. Quando o cara não zera a prova, ele tem chance, tá ligado? Mas e se o cara fizer um na prova? Depende da matéria, tá ligado? O Jacques fez cinco questões de física e passou em floricultura na URGS, tá ligado? Sim, sim. Já a Liz, ela gabaritou biologia e não passou. Não passou. No objetivo? No objetivo, ela aprendeu a fazer massa. É só botar na água quente, tá ligado? E ficar pronta a massa. Um próximo assunto, hein, meu. Ah, outra coisa, ó, meu. Tu viu que o Kurt, ele depilou a vagina da Sônia, tu viu? É que o foda, tá ligado? É que ficou inflamado depois porque ele não passou o pós-barba, tá ligado? Tipo, é foda pra caralho, tá ligado? Mas tipo, ô meu, bagulho estigante, cadê? Até escrevi aqui, tá ligado? Tipo, é que, ô meu, agora ele não tá mais depilando com gilete. Ele tá depilando com a pinça. Com a, desculpa, com a pinça, tá ligado? Ele tá depilando com a pinça. Porque daí não inflama, tá ligado? Né? Mas tem cara falando que pra não ficar inflamado tem que passar álcool gel. Álcool gel, acho que dá inflamação a full, tá ligado? Meu, outro assunto aqui, acabou os assuntos, meu. Meu, mas tipo, meu, quem é que é Tiaguinho, velho? Não, sério, isso aí eu não consegui achar aqui, eu tava até procurando. Acho que não tem nenhuma referência, assim, pra gente saber. Meu, eu acho que quem escreveu o Tiaguinho, falou do Tiaguinho do Exalta Samba, meu. Eu continuo achando que é do Exalta Samba, cara. Não, mas é que eu lembro que tinha uma banda que se chamava Mandando Scrap, tá ligado? Ah, mas essa banda, não, a foto, tinha um cara que sempre tirava foto com um bonezinho, tá ligado? Assim, com um copo na mão, tá ligado? Sim, é esse cara? Esse cara, eu acho que esse cara, não é Tiaguinho, esse cara, falaram que o nome dele é Renanzinho, o nome dele, falaram que é. Ah, tá, velho. Renanzinho, meu, tu viu que a... que a Pan tá namorando? Sério? O que aí? Não, ela não tá, não, 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 não tá com o Renanzinho, mas? Não, mas olha, isso aí faz um tempo já. Mas o Renanzinho, ele, ele é bonito? Eu acho que é. Eu acho que é, não, 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 eu acho que ele é, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que ele é, tá ligado? Sim, sim. Entendeu? Ah! É, bonito, bonito, uma pessoa bonita. Outra coisa, meu, tu viu que agora... Não, não tem mais assunto, acho que por hoje é isso, tá ligado? Falamos de diversos assuntos, entendeu? Coisas instigantes e ao mesmo tempo sufocantes. Outra coisa, meu, que eu achei muito, muito instigante, uma notícia até de agora, há pouco tempo. Por que que... É plantão, então? Plantão de notícias? Plantão, plantão. É, plantão. Vai aparecer então aí, prezado, pra vocês, vai aparecer uma vinheta assim no plantão. Não, não vai aparecer, não. Vai cá, é. Não, eu tô tentando fazer uma coisa mais legal. Mas pra editar é foda depois, mano. Sim, na edição é muito foda, tá ligado? Mas tipo, tem um cara que sempre fica de madrugada fazendo edição. O... O Victor? Ele não dorme, não descansa? Ah, tá. Não descansa. Entendi, entendi. O negão. O negão. É o Colômbia, negão. E aí, Colômbia, tá chapado, meu. O negão. É o Colômbia, meu. E aí, negão. É o Colômbia, meu. O negão. E aí, meu, Colômbia. O meu. Tá aí, meu. Tá fumado, rapá. Tu não dorme? Tu não descansa? Meu colégio, mano. Sai do meu colégio, mano. Meu, por que o cabelo do Bubba tá parecendo o Rei Leão? Não, tipo, isso aí é uma coisa que veio acontecendo já faz algum tempo. Em 2007, o Colômbia já se pronunciava sobre isso. Não sei se tu lima de uma cena muito, muito a fuder. Tavam os caras, tipo, não sei se tu lima, em 2007, o Bubba não era nosso colega. Sim, sim. Tá ligado, Bubba? O Bubba? Ah, tô ligado, tô ligado. Tem o Bubba. Sim, sim. Né, nosso colega? Daí, o... Não sei por que chamaram o Bubba pra gravar o Dom Colômbia. Não sei por que chamaram o Bubba. Mas, tipo, do nada, sim. Do nada. Ele nem é nossa turma. Chamaram o Bubba pra gravar o Dom Colômbia. E o... Tu não sabe, o Dom Colômbia, o principal ator é quem? É o Colômbia. É o Colômbia, ou o André, mas me chamam de Colômbia ou colombiano. São três, sim. Tipo, tu tem três nomes que vai chamar. Tu pode chamar ele ou de André, ou de Colômbia, ou de colombiano. Mas, tipo, isso seria uma tripla personalidade, então? Seria uma espécie de... Não vou falar nome de ninguém porque depois vai ficar ofendidasta, tá ligado, Paula? Tipo, outra coisa, tá ligado? Tipo... Daí, não sei se você lembra, tava lá os caras gravando e teve uma hora que teve um cara que pegou a sombrinha do Bubba e quebrou. Daí, não sei se o que o Bubba tirou, que foi o Colômbio que tinha quebrado. E o Bubba tava se pegando no soco com o Colômbia. Com o Colômbia no filme dele. Mas dando soco no peito, tipo o Demo, assim, na PUC. Tomando trote e dando soco no peito dos caras, assim. Falar em peito, meu. Tu viu que o Garcia fez uma cirurgia no peito esquerdo. Não, não tava sabendo disso. Não. Ele botou silicone no peito esquerdo, sabe a palavra? Não, não, não. Não brinca, não brinca, não brinca. Foi sério, foi sério. A cirurgia foi, 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 foi séria. Tá sério que tu vai fazer o cara? Sabe? Mas foi, foi silicone. Tá errado que o Garcia tá pegando muita mina, né, meu. Cobra, será? Será que é cobra? Não sei, né, meu. Outra coisa, meu. Tu viu que o Zé tá namorando? Sério, meu. Como é que é o nome dela, né, meu? Não sei qual que é a última. Não é... Paula? Mas não é aquela lá, tá lá, não é? Não é? Aquela lá não... Não se relaciona. Não. Não. Não tem. Lá lá... Não, não se relaciona. Não, 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 não. Não tem por que se relacionar, tá ligado? Não tem. Tem por quê? Tipo, isso é raiva? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aí... Tá abacalhando a boca. Isso eu acho que tá abacalhando demais. Não, não. É só pra... Pra gravar pro dog. Sim, mas é que tipo, isso aqui não tava nem no dog. Aqui nesse negócio que ele tava gravando. Não, tu viu que o Zé tem pau de 22 centímetros, cara? Pô, é muito foda, meu. Bom, tá ligado que a Carol Loira falou que... Que o Gui parece o Zé. Tu acha parecido? Tipo, o Zé tem cavanha de nego velho e usa casaco com um índio nas costas. Usa? Não, não. Ah, não é sério? A única coisa em comum que o Zé e o Gui tem é que os dois pegam muita mina.